O time tá sentindo demais a pressão de lutar contra o rebaixamento. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caioba. Tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Bó pro gol! Lodeiro. Caio Ribeiro, essa é aquela bola boa pra chamar publicidade, então vamos improvisar aqui. Battlefield, o melhor jogo de guerra. Foi longe do gol mesmo, Thiago. Não entendi o que ele quis fazer. Ô, meu amigo, vai botar o pé na forma. Mectaria. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Jimenez. Godin. O Signal Iduna Park, estádio onde estamos hoje, estádio do Borussia Dortmund, não foi o primeiro estádio do Borussia, né? Não, Thiagão, mas o antigo campo, o Holt Erd, ainda é usado pelas categorias de base. Reus. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Que perigo, hein? A zaga apareceu na hora certa. O Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund, não foi o primeiro 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 estádio do Borussia Dortmund, não foi o Devolveu a bola Aí fica fácil pro goleiro Tiro de meta marcado Lodeiro Sanchez Aubameyang Sem falta, o jogo segue Vai pintando uma boa jogada por aqui Lodeiro Perderam a posse de bola Gundogan Piszczek Pereira Falta marcada Vai vir cartão Vai vir cartão Lodeiro Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Pereira Olha que show essa bola enfiada para o Soares Cruzou Perderam a bola Kagawa Carrinho limpo Preciso para ficar com ela A bola saiu Lateral marcado Lance perigoso Gundogan Não meu amigão Não dá para perder uma chance assim O jogo está empatado Chegou fazendo falta E o outro time pega a bola Calta dura Juizão O que é isso? Põe a mão no bolso aí Kagawa Royce Lindo desarme completo Pereira Cavani Lodeiro Não teve rebote do Musler A boa defesa Jimenez Lodeiro O professor Essa foi para o cartão E está aí o amarelo Depois de ter feito uma falta Absolutamente normal Falta de jogo Não merecia essa punição não Jimenez Pereira Pereira Gundogan Kagawa O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho Nesse escanteio Para o Borussia Dortmund Não está valendo mais nada Tinha impedimento no lance Pereira Interceptação sensacional na lateral Ótimo posicionamento Recuou lá para o goleiro E a torcida não gostou não Gundogan E ele se manda para o ataque Com a bola Cavani Gundogan Pereira Ih, vai ter que botar para fora Já tem amarelo Aí, ó Vai perder a autoridade O árbitro Cara, para cartão Isso aí E o jogador já tem amarelo Tiago Já tinha que estar no chuveiro Olha que show Essa bola enfiada para o Soares O juiz O juiz apita E os jogadores Vão para os vestiários Com o placar zerado A gente viu muito equilíbrio Nos primeiros 45 minutos E o Caio vai dizer Se a coisa vai mudar Ou não Na segunda etapa Para mim Vai ser uma surpresa Muito grande Se o segundo tempo For diferente Tiago Olhando os dois elencos Esse equilíbrio Já era esperto Tchau 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 Tudo pronto Começa a segunda etapa Pereira Pereira Godin Gonzalez A bola vai indo de pé Em pé E o cruzamento Não deu em nada Tira a defesa Cavani Ah Perderam a bola Lodeiro Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Vai para o gol Pegou O goleiro Sensacional É escanteio Bandeirinha Não teve dúvida Nenhuma Cavani Que bola Perigosa E foi bem o goleirão Absolutamente Nenhum problema Para o goleiro O professor Deu falta Vem cartão Ou só aquela bronquinha Pereira Sanchez Recebeu de volta Cavani Vale tudo Vale tudo na disputa Da bola Aubameyang Pereira Escanteio Para o Borussia Dortmund Vale tudo na disputa Pelo jeito o técnico não está feliz com a atuação do time. Fez três substituições ao mesmo tempo. Apresentaço para o adversário. Sanchez. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Sanchez. Cruzamento na área. Lá vem o cruzamento. O time tenta de todo jeito possível passar a frente no placar. Castro. Jimenez. Jimenez. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Tavani. Tavani. Ah não, não era hora de enrar o passe. A jogada era boa. Chayim. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Chayim. E eles perdem a bola. Já não está mais sozinho. Solta. Faz. O gol para desempatar está cada vez mais maduro. O gol para desempatar está cada vez mais maduro. O gol para desempatada está cada vez mais maduro. O gol para desempatar está cada vez mais maduro. Substituição dupla. Técnico mexe no time para valer. O gol para desempatar está cada vez mais maduro. E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola, olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Pereira. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. A bola saiu, lateral marcado. Olha a bola na área. Gol, 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 gol. Quando tudo caminhava para o empate. Um erro da defesa que vai custar muito, muito caro, Caio. Esse cochilo no finalzinho provavelmente vai custar uma derrota, Thiago. Foi um cabeceio com estilo, fora do alcance do goleiro. Finalmente o placar foi aberto. Morujo. Morujo. O professor acertou para o cartão. E não tem perdão. Cartão amarelo para ele. Castro. Está sem marcação e ele vai avançando. E eles já recuperaram a bola bem rápido e estão tentando reagir. A plaquinha subiu ali embaixo com três minutos de acréscimo. Vamos para esse lateral direito. Coisa feia. Vamos para esse lateral direito. O juizão aponta o centro de campo e apita. Fim de jogo. Quem é que diz que no futebol defesa não ganha jogo? Ganha sim, Caio. E a vitória de hoje foi conquistada lá atrás mesmo, Thiagão. O time foi muito bem para anular o ataque adversário. Caio, o que você achou da participação do Soares hoje? O nome do jogo. Marcou um golaço no fim e o gol da vitória ainda. O que você achou da vitória ainda é o que você achou da vitória? O que você achou da vitória? O que você achou da vitória ainda é o que você achou da vitória? O que você achou da vitória ainda é o que você achou da vitória ainda é o que você achou da vitória? Obrigado.